Vai começar aí a grande final nas comanças de penalidade máxima No tempo normal, baixiu um, Corinthians já montada, também um Vai o camiseta número 14, a equipe do Corinthians Autorizou, 14 na bola do Corinthians, correu, defendeu E a torcida volta aqui à arena, é Fazenda Natal, público espetacular Agora o camiseta número 10, da equipe do Baixinho Ajeita a bola com carinho O goleirão diz que vai defender 10 na bola do Baixinho Luiz autorizou, correu, camisa 10 Guardou Na bola o camiseta número 10, para o Corinthians De a montada Segunda cobrança do Corinthians de a montada A primeira, o Corinthians errou Autorizou, 10 na bola Para a peça, corre Errou E a torcida viva, a torcida do Baixinho Do Baixinho, goleirão, defendeu 2 penalidades máximas Não, não é aquela, cara É, mano Na bola o camiseta número 9, é pro Baixinho Na bola o camiseta número 9, Sardinha Para a equipe do Baixinho Juiz autorizou, Sardinha na bola Correu Sardinha E a torcida do Baixinho E a torcida do Baixinho Faz a festa Aqui na Arena Fazenda Natal Se encerrando campeão Da terceira edição Como Fazenda Natal E a torcida do Baixinho